Boa tarde galera, estou aqui hoje para gravar esse vídeo diferente dos demais que eu venho postando né, para falar sobre um outro assunto, mas que eu já coloquei em alguns vídeos anteriores que eu vim gravar e hoje eu estou gravando esse vídeo, que é para falar sobre os perfumes, as fragrâncias, fragrâncias, porque eu gosto de cheiro né, eu tenho um coleção de perfumes, então eu sempre quis gravar esse vídeo, apesar de não ser do jeito que eu gostaria né, pelo menos inicialmente, até por conta do espaço, o estúdio, que está sendo improvisado, porque eu mudei faz pouco tempo, então, depois eu vou mudar mais um pouco aqui, dar uma pintura branca, ajeitar aqui para ficar com melhor comodidade, enfim né, mas aí eu sempre vim falando no canal que o canal não é apenas para uma determinada coisa, só para vídeos sobre trânsito, mas sim para outras coisas, e aí eu tenho desde que eu fiz essa, esse projeto né, de ter o canal, porque não é assim, não foi simplesmente, ah não vou fazer um canal, não, eu fiz um projeto, então desde lá de 2015, 2015 que eu criei o canal, mas aí eu vi que não ia ter como, até porque pela carga horária, o trabalho estava sendo muito, estava trabalhando e estudando, trabalhava até as seis, sete horas da noite, não tinha um horário fixo né, porque dependia de metas, de cobranças, é porque eu trabalhava com a área financeira, então o estado, principalmente quem trabalha com o estado sabe aí, que a cobrança é, né, às vezes fica muito tempo sem cobrar, mas quando cobra, é, quer naquela hora, enfim, já teve, é, dias que eu já saindo aí, ah, liga, é, quer uma planilha sobre tal coisa, eu custei de tal coisa, aí tinha que ir fazer a planilha, quando já estava pronto, beleza, ia enviar, é, e às vezes tinha, ah, não, tal coisa, eu perdi um recibo, eu perdi, agora eu quero aí, tinha que ir, procurar o recibo para mandar, enfim, aí, chegava tarde, saía, chegava em casa, tomava um banho, às vezes não dava tempo, ia para a faculdade, chegava, dez horas, dez e meia, onze horas da noite, ia fazer algumas coisas, né, para o dia seguinte, na aula levar, porque era o único tempo que tinha, e ainda tinha comida ainda, porque eu, é, estava morando só, é, então, aí no outro dia, novamente, aí não tinha, como, né, humanamente impossível, aí ficou parado esse projeto, aí agora, esse ano que eu retomei, é, mas aí, é, veio essa pandemia, mudou um pouquinho, mas eu sempre venho postando vídeos no canal, mas só, ou, é, só de ir, falo sobre trânsito, sobre ultrapassagens, dou algumas dicas de ultrapassagem, é, mostro algumas realidades da, da minha comunidade, da comunidade dos outros, que, pessoas que eu conheço, onde eu vou, se tiver qualquer irregularidade, eu vou, critico, né, vou e vou continuar indo, se tiver alguma coisa para elogiar, vou elogiar, entre outras coisas, né, então, aí, tem o, os perfumes também, que eu sempre, vocês, da, de agora por diante, vai ver mais vídeos, é, meus, sobre perfumes, e aí, eu, separei dois, para fazer uma resenha, assim, aqui, né, é sobre o que eu acho, né, isso é a minha, percepção, é, eu, pesquisei algumas coisas, só, questões de, é, nomes técnicos, coisas e tal, até para se familiarizar mais, né, mas, é, os perfumes, eu tenho, então, não tem porquê, é, eu uso os perfumes, né, que eu tenho, ele deixa o guarda de uso, então, eu sei como é o perfume, eu sei, mas, eu, não sou um estudioso da área, mas, é, sei, identificar algumas diferenças, e é isso que eu vou fazer, só que, é, depois que eu comecei, peguei os perfumes, que eu vi, que tem uma, é uma questão, aqui, o perfume é esse aqui, né, da linha Rinalde, o Agamem, esse aqui, o Agamem, e eu peguei esse, o In Love, né, é, só que, tem o, masculino desse aqui também, esse é o feminino e tem o masculino, aí, depois, eu pensei, não, vou deixar, para fazer uma resenha à parte, com os dois, então, esse é o In Love, o For Love, que eu vou mostrar ele aqui, mas não vou falar dos dois agora, For Love, que é um casal, lançado esse ano, pela, Eudora, e que, é, é, foi em junho, dia dos namorados, para ser mais preciso, então, vamos começar com esse, Agamem, Rinaldei, então, é, o Agamem, ele, é um perfume, muito gostoso, muito mesmo, eu gosto muito, não, apesar de não usar muito ele, né, mas, eu gosto muito desse perfume, ele, tem um cheiro de, de, um cheiro de rico, né, aquele, então, só quando eu vou sair, assim, né, que aí, eu uso ele, mas, ele tem um, uma nota, a nota de saída dele, porque todo perfume, depois, eu vou gravar um vídeo, né, falando, nota de saída, nota de corpo, nota de fundo, né, que, agora, não vai ter como, mas, então, a nota de saída dele, é com o anis estrelado, desculpa, não é no nariz, não é aqui, viu, para não dizer, ah, está focando no nariz, não, é, com o anis estrelado, é, é um pouco fraco, sutil, o anis estrelado, mas, que dá um toque muito bom, no perfume, é, ele tem, traz um pouquinho de cargamota, também, cargamota, e, lima, 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 siciliano, limão, siciliano, que, né, lima, limão, então, limão, siciliano, é muito forte, muito mesmo, é, ele, como é que eu posso falar mais desse perfume, a nota de saída, é, então, é esses três tópicos, anis estrelado, cardamota, e, limão siciliano, é, vamos para a nota de corpo, ele tem uma boa fixação, uma excelente fixação, na verdade, todos os perfumes da Rino D, tem uma excelente fixação, e duração, é, nota de corpo dele, é, patchouli, e noz moscada, nossa, eu acho que esses dois, todo perfume que tem patchouli e noz moscada, ganha minha atenção, porque, gosto muito, é, e aí, tem a nota de fundo, né, que aquela, a nota de fundo é aquela, depois que o perfume fica, suave, fica na pele, na pele, né, 30 minutos, uma hora depois, depois, aí, aquela nota, nota de fundo, né, ele, é, aí fica, vem com essa nota de fundo, que tem alguns que, quando não tem essa nota de fundo, aí, ele vem com a entrada muito forte, depois, som, e aí, tem que, fica, replicando, não é o caso desse aqui, nem de nenhum dos, da linha da Rino D, é, ele, é, a nota de fundo dele é, com amba e sandela, amba e sandela, tá ok? Ele, ele é, ele é um pouco parecido com o perfume, que eu não, eu não sei pronunciar o nome aqui, não lembro também, mas que é, um importado, é, deixa eu, aí eu teria que pesquisar, mas não, não, mas é muito, não é aquele perfume, é a cópia, não é a cópia, porém, ele, é aquela coisa que, poxa, uma inspiração, vou me inspirar nesse perfume, tipo, eu vou fazer uma dissertação, né, vou fazer meu TCC, mas eu não vou, é, não vou copiar aquele artigo de, que eu encontrei, ou que me passaram, eu vou me inspirar nesse artigo, pra eu desenvolver o meu, meu TCC, né, minha dissertação, é tipo isso, ele não copia esse, eu acho que é da Blot Chanel, eu acho que é, mas depois, no próximo vídeo, é, eu vejo e trago, então, ele se inspira nesse Blot Chanel, e, só que assim, pra fazer o perfume, tem um, um pouco, lembra um pouco esse perfume que eu citei, só que não é a cópia, né, ele não é a cópia, igual os, que a Rinaldei tinha muito isso, que eram os golds, né, a linha das tradições, que eram cópias, esse não, esse é, e aí a Rinaldei extinguiu, e aí, é, criou as linhas próprias, e aí, isso é uma linha própria da Rinaldei, que é muito bom, por sinal, viu, então, eu nem vou falar sobre, nem vou falar desse, no próximo vídeo eu vou falar dele, que ele é, o nome já aparece, ó, a cor, com a framboesa, né, e ele tem um pouquinho de framboesa, né, lindinho ele, pronto, então, depois é, o próximo vai ser a resenha desses dois, ok, então, tá aí, ó, o valor dele aqui, é, vou deixar um link aí, fixado, quem quiser, quem quiser, ah, eu quero comprar, olha, eu vendo, viu, é, eu vendo, eu sou o consultor da Rinaldei, da Rinaldei e da Eudora, aqui não é pra isso, pra eu vender, não, aqui é pra eu mostrar, mas se eu vendo ambos, né, então, o valor, ah, o valor dele, já ia esquecendo, o valor dele é 99 reais, 99 reais, o ponto negativo, né, porque fala, ah, você só fala bem, só fala bem, não, tem o ponto negativo também, sempre tem, né, não existe nada que é 100% correto, coiso, não, tem, sempre tem aqueles, os deslizes, e nesse caso, o deslize da Rinaldei, nesse perfume aqui, foi o tamanho, 75 ml, é, meus caros, 75 ml, e pra um perfume da masculino, um perfume masculino, 75 ml, poxa, sacanagem, né, porque homem, gosta, usa mais perfume que mulher, isso, é, sem sombra de dúvida, mas, é, o único deslize que eu vi, o ponto negativo que eu vi nesse perfume foi isso aqui, no mais, é, só alegria, indico, viu, ó, o jato dele também é ótimo, então, nossa, assim, ai, o jato é ótimo dele, e, passa aqui, ó, a noite, mais tarde, vou tomar banho, ele vai ficar aqui, e até, vai ficar um cheirozinho suave, é, porque ele é bem suave, e eu não gosto de perfume, aquele perfume forte, né, é, e ele é, o tipo de perfume que eu gosto, cheiro de rico, então, galera, é isso, né, é, foi o primeiro vídeo sobre, do canal aqui, sobre perfume, então, hoje mesmo eu tô postando ele, esse vídeo, aí vai ficar assim, eu vou sempre, eu vou, tá fazendo postagem todos os dias, às 18 horas, eu faço postagem, todos os dias, às 18 horas, é, e aí, aí depois eu passo o cronograma de, ou também pode, pode, como é que se diz, é, mudar também, hoje, hoje não, durante a semana, na segunda, eu, eu, postei sobre, é, dicas de trânsito, aí, na terça, eu posto sobre perfume, na, posso mudar também, na terça, eu, na segunda, eu posto perfume, na, na, terça, dicas de trânsito, entre outros pontos que tem aí, então, não é, a única coisa que é certa, que é padrão, é o horário, seis horas, todos os dias, seis horas, eu tô postando vídeo, tá ok? Então, já aproveito aí, pra pedir pra vocês, se inscreverem aí no canal, curtir, compartilhar, comentar, ah, não se esqueça de ativar o sino de notificação, viu, quando terminar o vídeo, aqui, ah, nesse canto, ou nesse canto, apareça aí o botãozinho vermelho, inscreva-se, e ativa o sino de notificação, tá bom? Valeu, tchau, tchau, grande abraço, e até o próximo vídeo. Pá!